O Sol, O Luar Aqui ou ali, agora ou depois, a vida será de nós dois Tu em mim, eu em ti, sempre assim O Sol, O Luar, nós sabemos amar O Frio, O Calor, liberar nosso amor Aqui ou ali, agora ou depois, a vida será De nós dois Tu em mim, eu em ti, sempre assim Aqui ou ali, agora ou depois, a vida será de nós dois Tu em mim, eu em ti, sempre assim Tu em mim, eu em ti, sempre assim Tu em mim, eu em ti, sempre assim Tu em mim, eu em ti, sempre assim